Não, mas relaxa, nada vai acontecer com o senhor, entendeu? Ah, então pare de apontar essa arma pra mim, pelo amor de Deus, doutora. Mas segurança, né? Segurança. Segurança de quê, doutora? Nem arma eu tenho, doutora. Encosta ali com elas, que é bom que eu converso com a Carol. Pode dormir. Nairobi, sai daí, que teve tiro. Quero, quero, quero. O que que eu fiz, pelo amor de Deus? Quero, quero, quero. Ai, o que eu fiz, cara? O que você fez, Carol? Ué, não sei, não tô entendendo isso aqui tudo. Você tem certeza que você sabe de nada? Você não sente no seu coração que você possa ter, sei lá, falado de mim por aí? Sim. Em contato com alguém? Ai, aqui a fofoca, ela anda muito rápido, né? Então, tipo, não sei. Ah, quero. Eu não controlo a língua dos outros. E a sua língua, tu consegue controlar? Às vezes. Só às vezes? Quando tu só abre. Ei, doutora, pode te botar a mão pra trás aqui, doutora? Pode sim, pode sim. Fica confortável isso. Não fazer nenhum movimento brusco, né? Doutora, nem arma eu tenho, doutora, pelo amor de Deus. Tem certeza? Se eu te revistar? Ah, à vontade, doutora. Ah, se eu te revistar e se você estiver mentindo pra mim? Aí, doutora, aí eu vou estar mentindo. Mas aí é foda, mas eu não tô. Não, vou confiar em você. Doutora, eu não tenho nem objeto cortante, doutora. Será? Ah, tu me... Pra eu falar que eu não tenho nada que vai te fazer mal, eu tenho um isqueiro e um cigarro. Hummm... Vai te dar um câncer no máximo. Eu não confio muito em tu, não, viu? Que isso, doutora? Nem me conhece, como é que tu não confia em mim? Não sei. Ele é de confiança, quero. Ele é muito de confiança. Se fosse pra escolher entre sua vida e a dele... Ô, quero, peraí, não, 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 calma aí, calma aí, pô. Eu não sei se é bom tu falar que tá de confiança, pô. Ela quer falar contigo, qual foi? É, então você tá de confiança. Ah, quero, pô, vai me fuder, quer, olha só. Não, calma aí. Quero, quero, se algo me acontecer, quero puxar teu pé, quero. Como que é a pergunta mesmo? Se ele é uma pessoa de confiança sua? Ah, colega de trabalho. Hum, então vocês trabalham juntos. Perigoso, né, amiga? Não, não, doutor, tá maluco? Perigoso não, doutor, que isso? Depende, a gente pode fazer carro forte juntos. Perigoso, doutor, perigoso é isso aqui, ó. Onde vocês estão? Nossa, eu acho que pegaram todo mundo. Pegando em palestra. Tá, o Coringa tá aí? Não. Vocês estão vindo pro galinheiro? Eu não consegui agora, porque... Eu não consegui agora. O Carioca bateu o Matheus e o Matheus Carioca. Tá, então eu vou resolver aqui, não vai dar pra esperar muito tempo. Eu tô chegando, eu tô chegando. A gente tá chegando também. Tá, vou esperar vocês aqui no galinheiro também. Galinheiro de máscara e armado. Ela tá mijando aí, doutor. Aí é que pode. Ah, ela tá mijando. Não, nas carne moída, Carol. Eu tô muito apertada. Ela tá mijando, doutor. Não, tá, eu vou deixar que eu sou a favor dos direitos humanos. Eu posso mijar aqui? Pode, eu sou a favor dos direitos humanos. Então me libera aí, doutor. Já que tu tá falando dos direitos humanos, na moral. Não, mas clamo, Adriano. É meu direito humano, doutor. Eu te saio daqui. Adriano, você tá muito afobadinha, Adriano. Mas é claro, doutor. Eu sou a câmera de um fuzil na minha cara. Fuzil? É o tamanho disso. É um fuzil, praticamente. É míope? Eu sou cego, doutor. Eu tô sem óculos. Hum, tá sem óculos. E o que você acha da Carol, Adriano, já que estamos aqui nessa conversa? Pô, não acho nada não, doutor. Tem gente aí no porta-malas, não? Não, enche lá, enche lá, mano. Enche lá, enche lá. Não deixa tu cair de sede não, caralho. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Quem tá com... Olha, vai encher água. Não tem água, não tem água. Ah, tá bom. Não tem água. 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 Caos, doutor. Como você tá, Adriano, o Telo, você tá precisando de comida? Da bebida? Pô, doutor, eu tô precisando do PF e de um refri, tá ligado? De um refri eu dou aqui pra você. O PF e o refri, tá ligado? Não, tá tranquilo. É um cheese bacon e um suco de banana pra você. Pô, você não gosta de bacon, doutor. Eu não gosto de banana, não, doutor. Você não gosta? Então, pera, eu tenho o de laranja. E tem outro, sem ser bacon, eu tenho alergia. Ah, então você vai ficar com fome, pode ser? Não, doutor. Você pode tirar, cospe o bacon. Tá bom, então. Deixa eu dar aqui o de banana e topatello. E tu, quero, tá com fome? E eu acho que ela ainda tá amejando. Ela tá focada ali. Desculpa, se eu não respondi o mesmo, eu não consigo pra amejar ainda. Não, tá tudo bem. Ei, doutora, pelo amor de Deus, doutor. Ai, eu tô quase matando esse menino chato. Que isso, cara? Ela tá fazendo xixi, calma. Mulher, ela tá fazendo xixi. Tá aliviada. Vou levantar a mão, por favor. Tranquilo. Botar atrás da cabeça, por favor. Ah, quem é esse aqui com o seu nome? É o Ross. Pode ficar encostado ali, amigo de vocês. Bom, conheço um deles, conheço sim. A gente precisa de mais... Não entendi, Ross. É que, doutora, pelo amor de Deus, doutora, me libera. É que, na verdade, a conversa que eu queria ter... Era com uma pessoa, né? Mas ela levou todo mundo. Certo. Qual o seu nome, senhorita? Eu posso saber? Meu nome é Tiffany. Senhorita Tiffany, o que que ocasionou essa situação? Se quiser conversar separado comigo aí, eu tô tentando resolver. Tentar resolver, entendeu? Deixa eu falar. Na verdade, a conversa era mais caquela, sabe? Não, primeiramente, você não me manda calar a boca, por favor. Não, é correto. A situação, eu vou falar agora, entendeu? Eita, quero lá, quero no meu nome não gostou. Chegar aqui, para falar a verdade. Pode virar aqui para mim, cara. Por isso, eu vou conversar. No final das contas, eu sei o porquê disso tudo. Você sabe? Eu sei. Meu Deus. Mais ou menos, em partes. Uhum. Algumas coisas, outras não. Tudo é uma questão de perspectiva. Perspectiva? Isso, de um lado, de outro. Eita, gente. Será que... Eita, chegou todo mundo a um gemadinho. Não, que isso. Pelo amor de Deus, na minha família, não. Todo mundo gosta todo mundo lá com seus amigos, vai. Pode ficar ali, gente. Nossa, essa festa virou um inteiro. Eita, gente. Quem tacar o Gema? Eu. Ah, o Gema, o resto, então, para ficar todo mundo igual. Ah, não, cultura. Ai, eu tô um pouco nervosa. Calma, calma, eu quero. Ei, doutor, peraí, doutor. Vou virar de costa para a senhora. Fica nervosa. Ai, 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 ai. Ela é nossa, ela é nossa. Que isso, doutor. Que pariu, gente. Pelo amor de Deus. Meu... Gente, essa... Era para ser o quê, gente? O que a Kero falou para vocês? Oi? Ela estava triste, queria voltar. E a gente ia fazer ela feliz no trem, assim. Não, ela queria ir de costa, Kero. Oi, ai, ai. Seja calma, seja calma. E ela ainda foi para o banco, não é? Vocês estão vendo o sequestro lá do banco? Banco? Ai, que a Kero falou que foi sequestrada. Não sei se era para banco, não, doutora. Mas a gente veio de um sequestro, viu? É, de um sequestro aí. Ai, o negócio é meio assim. Eu estou triste. Por que a Kero? Eu queria chorar. Não, não, não. Eu já chorei hoje. Eu chorei duas horas seguidas. É que a lágrima é que sufoca. Não estou com a gente aí, você tem um cigarrinho? Ai, que sufoca. Não estou muito estressada. Então chora, Kero. Até porque chorar não custa nada, né? Não, não. Chora um pouquinho agora, porque depois você vai chorar mais. Eu vou comer primeiro. É? Qual o nome de vocês, gente? Taís. Começando aqui. Prazer. Ravena. Prazer. Ravena, o Naná. Ravena, o Naná. Ravena, o Naná. O que? Ah, isso aqui eu já conheci o Hans. Kero, minha best. Taylor, Kate e o Adriano. Eu gostei do Adriano, ele é falador. Ei, doutora. Pô, me libera aí, doutora. Tem nem nada a ver. Boa, mãe. Boa, 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 boa. Tinha que trabalhar, doutora. Será que dá pra... Hum... Ah, é. O Adriano parece alguém importante, que ele fala muito. Tem aqui no meio. Ele sabe muito bem o que vai dizer, né amiga? Ele só falando coisa. Falta mais alguém pra chegar aqui no galinheiro? Como que é a situação? Tem que estar chegando. A gente tá aqui fora. Tá. O Coringa vai conseguir vir? Eu tô... Eu tô com ele, eu tô batendo. Tá. Porque a gente vai ter uma situação complicada, que tem muita gente da facção deles. Eu acho que é todo mundo, até essa menina que vocês pegaram. A Kero aí é da facção deles. Sim, a Kero é. Eu só queria pegar ela, na verdade. E tá sobrando, hein. E tá sobrando, hein. E tá sobrando. Tem que ficar de olho aí... Eu não vou fazer nada. Ponta toda. Provavelmente. Eu tô chegando na galinha agora. Tô aqui na frente. O cara me abriu o jogo. Tem muita gente na rua já louca pra... Será? A Kero. A Kero. O que que você fez, porra? Eu não fiz nada. Só tô esperando alguém chegar pra gente ter um papo. Eu queria que ele ouvisse pra... Saber se tu tá mentindo ou não, entendeu? Eu quero. Ele quem? Ah, eu acho que você já imagina. Agora não. Vai se botar tanto do que tu fala. Me dá um lanço, tá um lanço. Amém, amém... Meu lanço é muito fértil. Você conhece um tal de Coringa? Tô subindo aqui em cima da galinha. Alguém consiga que ele vai mamar pra mim não, mano? Que é mais um armado. Eita, por que vomitou? Não, calma, calma, calma Nossa, eu vou vomitar só de olhar Não, gente, calma, eu vou vomitar também Eu tenho nojo, eu tenho nojo Ai, eu vou vomitar, gente Eu vou vomitar, gente Acabou, acabou, acabou Não vomita em cima de mim não Não vomita em cima de mim, não vomita em cima de mim Não vomita em cima de mim, não vomita na comida não Ei, doutora, pare de virar esse vídeo, doutora Pelo amor de Deus, você vai disparar, vai dar um bela Você tá com fome, quero ter um sanduíche aqui pra você, sabia? Eu quero Eu tô com fome Você tá com fome? Desagir mel aqui, né, Rob Debruca Eu debruco, o que é isso? É, debruca Debruca pra ela Um papo estranho Pra dar um sanduíche Não, é um sanduíche especial aqui pra você, quero Aham Sante de buceta É, esse mesmo que você gosta de oferecer Pro namorado do Zotto O quê? Como assim? É, quero Gente, o que vocês acham de talarica, meninas aqui que estão à volta? Talaricagem Ah, esse bió nosso não, viu doutora? Eu prefiro nem... Não, às vezes quer saber se você concorda com isso Você compactua Não, quem concorda, né, mas... É que eu sou talarica, eu admito Meu Deus Você é talarica também, quero? Você não é uma nova mulher, Tiffany? É Uma velha mulher Ah, o Gemma, ela é de novo aqui Não, não, eu tô chorando Não, então deixa Chora com o olho na camão Não, 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 deixa ela chorar, calma Eu tô chorando, tô chorando Não, o Carol foi a... como que fala? A ginecologista? Isso, isso A ginecologista da Pandora Eu... talarica, assim, eu falava muito forte Muito forte Muito forte É uma mulher desprovida de informações, talvez Hum, desprovida de informações? Mas se essa mulher é desprovida de informações, depois que teve a informação, continuou fazendo, ela é talarica, né? Aí os motivos, né, quem pode jogar Não, é talarica E o palhaço? Não sei se é meninas Só pra tu sair Deixa eu derrubar esse chifrinho aqui Ah, vou acertar em mim, eu vou acertar Ah, tu vai me dar dedo, quero Só me dar dedo, quero Eu vou tomar um soco, doutora Calma, não bate em você, não É isso Só se você quiser Eu tô só a biela Você tá só a biela, calma Não, calma Eu ainda quero ter o papo, saber o que é que a história A história ali, só tô esperando ele chegar E aí, doutor, tem que mandar um dia amanhã pra eu fazer o PF aqui, na moral? A história vai ser muito esclarecida Te garanto Não, vamos Eu quero ver você lacrando Tá feito, tá feito Eu faço o L Você faz o L? Eu faço Ai, é isso Por isso que eu gosto de tu, quero Eu bato o meu peito com você Você vai ter que quebrar o tabu bem gostosinho mesmo É, tem que quebrar o tabu É, tem que quebrar o tabu Uou, uou, uou Aquele som do prato Se ela conseguir Quebrando Se ela conseguir quebrar o tabu em mim Posso bater aqui na mesa, aqui atrás? Pode, pode Acho muito provável Isso é carne Eu vou quebrar Isso é carne Tapinha na carne Foi o tapinha na carne Foi o tapinha na carne É, a carne é o molho madeira De ginecologista pra açougueira, gostei Você vai mexer com carne, né? Com carne Gente, calma, gente Ave Maria Eu tô A situação fugiu do meu controle Porque tem muita gente da facção Eu não quero fazer nada Você gosta de pele A não ser que o Coringa me fale Assim, né? Por enquanto Não Não tive nenhum relacionamento recentemente Nenhum? E paqueras? Muitas, né? Muitas Sim, até que eu nem me lembro Tão passageiras Sim, sim Calma, gente Eu vou começar a conversar Muitas e muitas Lili pede se fugiu fora do controle Ai, Olga, você é tão faladora Não tá falando hoje? Ah, é porque se eu falar muito Eu vou acabar zunindo alguma coisa na cabeça dela, né? Uhum Fala um pouquinho Passou uns carros na frente aí Bom programa A gente acabou de chegar Tá, eu tô vendo vocês Só vamos resolver isso Eu vou resolver com a Quero E depois O Coringa assume a frente pra Pra ver o que a gente vai fazer Não sei se Enfim, tem muita gente Novidade, né? Oi, Pudizinho Supressa Era isso que eu tava preparando pra você Uma festa? Aham Uma festa com muitos convidados Olha Como assim? Gente, chegou o convidado Mais importante da festa A gente tá no posto aqui Não, tô no posto lá do começo E aí, Kero? O que que tá acontecendo aqui? Ai, Kero, pode dar um passinho aqui pra frente Senhor Ross? Sim. Tu conhece ele, Coringa? Ah, foi entregar uma pra ele hoje? Agora por que ele tá aqui? Porque ele tava no lugar errado, na hora errada. Eu não entendi. É uma pessoa só que... Ross, fica quieto. Que adjudicou vocês. E eu não, eu nem preciso pra ninguém, Ross, fica quieto. Pelo que eu tô vendo ali, pelo que eu tô vendo, foi a Carol. O quê? Então vamos fazer o seguinte, ela vai resolver com a Carol e daqui a pouco eu resolvo com você, pode ser? Pode ser. Negativo. A minha conversa com a Tiffany. Vem cá, Carol, vamos ficar de cara a cara? Não, antes... Não, a gente vai conversar, tem uma conversinha, não? Sim, a gente vai ter uma conversa. Aham. Só que antes, eu quero conversar com você sós, eu e você. Só eu e você? Sabe por que não? Todo mundo quer ver a festa, cara. Eu acho que a festa é mais privada. Mas todo mundo veio pra ver a festa, Carol. Vocês também querem ver o espetáculo, gente? Era uma suruba? Eu não fiquei três horas lá esperando pra não ver nada. Verdade, Carol, a gente vai... A gente vai ser meio rude com os convidados. Vamos conversar aqui, todo mundo? Enfim, gente, já que a Carol tá um pouco tímida, eu queria pegar ela porque eu fiquei sabendo e escutando uma conversa que ela teve com o meu namorado. Aqui, na frente de vocês. Meu Deus. E... Só que essa conversa... Ele é seu namorado? Aham. Ah, entendi. Hum, tá entendendo os pontos? Eu achei que ele só tava com você. Não, ele tá comigo, tá namorando, tá... Sabe? Gente, é como se fosse... Unha... Unha, como que fala? Carne em unha, alma gêmea. Ele é adepto ao... Bate coração. Hum, entendi. Cara, vem cá, gafo contigo. Compreendi. Tudo bem, pode continuar. Não, põe ele também, ó. Ok. Mas... Fica! Sabe, dessa conversa toda, Carol, o que me chateou... Não foi nem um fato de ter sido talarica. Não, que eu sei que ele tá numa frente do hospital aí, entendeu? Como assim? Talarica, Tiffany. O que que tem a ver com isso? É quando a pessoa tá em ciência. Acho que a outra namora, você não acha? Mas o hospital tem... Aqui de paleta, aqui, tá aqui do outro lado da rua. O povo tá conversando, ele tá falando, nossa, conversa, quero, não tô gostando. É, eu também tô... Eu não tô gostando, quero. Se eu tirar uma arma na tua mão e a gente matar todo mundo... Ai, eu acho que eu não quero. E a gente sai daqui, amigas. Sim. Pelo que eu olho, né? Que isso? Você mataria até a sua própria... Você sabe. A Taylor, sim. Ah! Meu... O que? Não tem nada a ver com nada, minha filha. Minha filha, você é policial. Você acha mesmo que eu sou otária? Ué? Você acha que eu ia fazer por quê? Por quê? Meu Deus. Por quê o quê? Virou casa de família. O que que você tem contra a polícia? O que que eu tenho? Eu preciso dizer? Você já me aprendeu quantas vezes a porra. Casa de família. Ih, velho. Porque eu não fiz nada, entendeu? Ele é pipoca. Isso aqui é um sistema opressor. Ei, doutora, tem como me desgemar aqui pra eu pegar a pipoca aqui, mas eu tô com fome? Mas tá sofrendo ou tá de boa? Em outras épocas. Ei, pai, não precisa apontar isso não, pelo amor de Deus. É pra mim a segurança. Não. Eu sou aqui mesmo que eu não me perguntei. Ei, tá. Ah, você não vai ficar de fora dessa. Chefe, tô chegando perto, tô chegando perto. Você quer ficar de fora dessa? Você quer ficar de fora dessa? Pef. Tô indo mais de roupa. O que que você aprontou? Eu quero, você deu em cima de um homem casado, minha filha. De novo? Eu já falei. De novo, então eu já é costume. De novo, como assim deu? Já é costume de fazer isso, quero. Eu falei que a famosa italiana dela vem desde a ilha. O quê? O que eu não sei? Quero, quero. Me fala uma ocasião que eu dei em cima de um homem que eu sabia que você era casado. Você vivia em cima do Danilo. O que? Você não lembra quando você deu em cima do menino lá? Que tinha sotaque de vaiado? Que menino dele. A própria irmã entregando. A própria irmã. Eu quero o nome dele, eu não quero o menino. Que uma menina jogando rosa foi lá e te deu um tapa na cara lá em casa. Meu Deus. Que isso, cara? Nairobi. Nairobi. Oi. Algemal o menino, por favor. Ele tá comendo, peraí. Ele já acabou. Mas quero só me dizer a verdade ou não. Eu posso dizer. Eu posso matar essa aqui, ó. Se você mentir pra mim. Não, não falar. Calma, calma, calma. Não, não. Não? Eu achei que ela andou sempre contigo, né? Do seu ladinho. Deve ser muito sua amiga, não? Não, por favor. Não, nada demais. Mas não precisa matar ela. Então vamos fazer um combinado? Pode matar essa aqui. Você vai falar toda a verdade pra mim. Ah, a Taylor? Ah, a Taylor pode. Vocês são irmãs? Amizade. Sim, essa amizade. Olha, pra falar bem a verdade, acho que a única que tem chão de sair daqui se abusar é a Taylor. Que louco, você não me fala isso não, do outro. Não, tudo vai ser resolvido no diálogo. É, não. Foi só uma guiada. Mataquete. Ai, que diálogo. Ai, mano, o Bel que… Ai, eu vou resolver meu Bel que era foda, sinceramente. Eu sei muito bem o que eu já sou aqui. Já entendi tudo, já vi pessoas que eu não queria ver. Você quer contar a sua versão? Quero, eu vou te dar essa chance. Claro, mas antes de eu… Não vou só contar a minha versão, Tiffany. Eu tenho provas. Provas? Eu não tenho provas. Prints do meu J5 Samsung. Meu Deus do céu. Que mostram tudo. Tudo, tudo, tudo. Não, tudo. Eu não preciso de provas, eu acredito na sua palavra. A minha versão, ela é muito ampla. Aham, pode começar contando, então. Não. Só que você… A gente pode negociar. Negociar o quê? Pelo menos as meninas, menos a Taylor. Ela guardou a coisa, ela guardou. Ela guardou a coisa, ela guardou. Não, então a Taylor e o Adriano você vai deixar pra trás? Não, é que, entendeu? Tipo assim, eu tenho que ser cavalheira. Quero, 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 pelo amor de Deus. E com a polícia, a gente não é cavalheira. Hum, tem… Mas você sabe que a Taylor tá aqui na mesma situação que você, né? Ela não queria dar assim. Eu sei, eu sei. Mas ela é uma vagabunda, essa menina. Ela me abandonou. Falei, vou, please, você começando aí. O caso já virou um caso de família mesmo. Mas e aí, querido? Enfim, então. Eu tenho provas, eu tenho… Pode começar, mas não precisa da sua prova. Eu quero só sair da sua boca, sabe? Aí, chegou o show. Olha, todo mundo pro show, pro espetáculo. E aí, tu vai querer contar a sua versão ou eu já posso ir pros finalmentes? Calma, eu posso falar. Eu tenho muita coisa pra falar, eu sou um livro aberto. Hum, então abre a boca. Eu não gosto de mentiras, eu já sou uma pessoa extremamente transparente. Sim, eu imagino. Mas, de qualquer forma, a minha verdade é o meu ponto de vista. Uhum, eu acho que ele é muito valioso. Exatamente, tem dois nessa situação. Uhum. Tem o meu e o dele. Mas eu quero saber só a verdade. O dele. Não, exatamente. O dele você já sabe, certo? Hum, ele me contou algumas coisas. Provavelmente você já acatou. Ou eu tô… Eu tô errada. Não, eu queria ouvir sobre você, eu não sabia. Eu tô errada. Querendo ou não, a gente já foi muito próximas, não? Você fez parte da Pandora, você cuidou dela por muito tempo. Então, eu tenho uma gratidão por tu. E é mútua. Uhum, mas… Nessa relação, existe algumas falhas. Uhum. É, começando por… Eu vou falar primeiro uma coisa sobre a nossa relação. Eu acho que ela tá enrolando pro povo dela chegar. E eu acho que a gente pode iniciar uma conversa sobre isso. E aí, o restante eu falo depois. O restante… Bora começar na minha boca, Carol. Ou eu vou ter que bater mais. Ai, calma. É… Eu não tenho problema de te dar aqui não, Carol. Não, calma, calma. Eu tô só a biela. Eu quero resolver tudo no diálogo. Eu tô só a biela. Eu tô só a biela. Eu sei que você tá só a biela, por isso mesmo. Não é melhor você logo falar a sua versão? Claro que eu vou falar. A minha versão é que é o seguinte… O motivo, né, de eu ter falado mal de você… Porque eu não sou trouxa. Eu não sou otária. Se eu falo mal de uma pessoa e ainda a pessoa namorada… Até então, o contexto é que eu falei mal de uma pessoa que estava junto com a outra. Não era nem namorada. Certo? Estava junta. Eu falei mal porque… Há um tempo atrás… A Rebeca, minha irmã… Ah, é a Fofik. Que é a Taylor, né, de criação. Detalhe. É… Tava grávida e noiva de um rapaz chamado… Aleluia começou. Que ele trabalhava no hospital. Eu tô com medo de bater nela na desmaiar. E ele era amigo de um pessoal aí que eu não sei quem era. Ele arrumou de fazer uma despesa de solteiro e ele deixou bem claro pra Rebeca que iria rolar sexo. Eles tiveram uma briga bem séria por conta disso. Tipo, eu nem dei importância porque, tipo, não tem nada a ver comigo. Não é nada, tipo, que tenha, né, o meu aval. Ai, gente, deixa a RP rolar. Se a gente morrer, morreu também. Ai, mas simplesmente… Passou-se um tempo. A redação dele estava na minha balada. E aí ele veio pedir perdão pra Rebeca. E o que que tem eu? Onde meu nome entra nessa história? Do que tem a ver é que ele pediu perdão… Porque ele iria sair com umas pessoas, né. E essas pessoas queriam sair com ele nessa tal despedida que iria rolar sexo, drogas e rock'n'roll. Simplesmente, você estava na lista. Inclusive, tinha confirmado presença. Ah, mas posso falar uma coisa? Não, calma, eu não terminei. Mas é que eu que mando. Pode falar. Você não acha injusto colocar a culpa em mim? Sendo que é ele que era casado. Você está literalmente me culpando porque eu estava vivendo minha vida. Normal. Mas eu não estou te culpando, eu estou contando uma história. Mas foi isso que você estava falando, não? Eu estava contando um dos vários pontos… Sim, esse ponto… De estarmos aqui, certo? Você não concorda que eu estou certa? Eu vou começar do início agora. Eu já sei, eu já sei, eu já sei, Carol. Não, você não sabe, você não tem conversas. Você não tem conversas. Eu tenho prints. Dá uma olhadinha no seu celular. Eu tenho prints. Eu tenho prints. Eu não fui nessa despedida. Vem aqui, Roça. Vocês sabem disso. De qualquer forma, não foi porque eles marcou. Sim, mas eu tive uma ideia, Carol. Em vez de bater em você já que está na biela, eu bato na sua amiga. Pra ver se você começar a abrir a boca. Não, não. Calma. Calma, calma, não. Você vai começar a falar a verdade ou não, Carol? Mas calma, isso eu não estou mentindo. Como assim? Mas você acha legal difamar meu nome assim? Conta mais rápido, mulher. Conta mais rápido. Não, calma. Calma. Eu não terminei. Ai, eu acho assim meio feio eu colocar a culpa numa mulher por isso, não? Eu contei uma parte da história. Uhum. Se você puder me emprestar no celular, eu posso te mandar uma print. Mas eu não quero saber... O início. O início de tudo. Eu quero só ouvir da sua boca. Eu te contei, na verdade, a metade da história. Aham. Onde eu cheguei na cidade e eu dei match no Cupid's Love com um rapaz chamado Coringa. Tiffani, eu posso fazer uma pergunta? Aham. Você vai ao Açougue comprar pão? Não sei, se tiver pra fazer um churrasco é bom, né? Tem pão de alho. Geralmente tem pão. Tem pão, ó. Tem carne lá, né? É, aham. Então, pão a gente vai na padaria, certo? Hum. Você vai ao Cupid's Love fazer amizades? Ai, já criei uma vez pra fazer amizade. Mas quando a pessoa tá em cima de você e deixa nítido que a pessoa quer ficar com você, e você não informa a pessoa que você está namorando, e você vai até a pessoa onde tudo acontece e ela não fala até o momento, até o finalzinho. Então, onde a pessoa se prepara pra acontecer tudo. Ela vai te lacrar, eu quero que ela me lacrime, amor. E aí no início de tudo a pessoa fala. A variedade. Hum. Ai, eu te pregunto. Com licença. Quem é solteira? Tiff. Oi. Tiff. Fala comigo. Toma, caso você queira usar. Muito obrigada. Olga. Sim. Melhor ainda agora. Ai, sim. Mas sabe, Carol, sabe o pior dessa história toda? Vai ter. Hum. É que essa parte não me deixou com raiva. Acredita? Desculpa atrapalhar, mas é que eu realmente tô com muita fome. Ai, você tá sofrendo. Não, não, não gosto de ver gente sofrendo. Naróbia, a moça… Não saiu na raiva. Vem cá, vem cá. Rápido que a moça tá sofrendo, eu não gosto de direitos humanos. Pelo amor de Deus, ela tá morrendo! Acorda! Desaljima ela! Desaljima ela! Meu Deus, a moça tá sofrendo, gente. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Calma, calma, calma. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Corre! Corre! Corre, Nairab. Nairab. Hum. Meu Deus. Vem aqui, Sr. Ross. Bom, eu estava falando com o Sr. Ross sobre o que aconteceu. E eu passei bem superficialmente o que aconteceu, assim. Tipo, vou resumir total. Uhum. E ele acha até viável ter uma correção nela, entende? Hum. Só que não envolva os outros. Ele acha que é viável. E eu falei pra ele que o meu receio é ter uma mágoa. Hum. E as pessoas vêm atrás de você. E tipo assim, Sr. Ross, você pode ter certeza que eu não vou entender legal se alguém vim atrás do meu bem mais precioso da minha rainha. Entende? Eu não quero perder nenhum tipo de contato ou trabalho ou até uma amizade próspera aí. Negócios, né? Nossa, pra mim tinha que matar todo mundo. Sr. Coringa, com todo o respeito que eu tenho que até então a gente foi muito nessa situação. Pior que isso nunca foi maltratado por um de nós. Óbvio que não. Aquela questão, ela aí foi um caso à parte. Sim. Infelizmente ela trouxe todo mundo. Mais uma coisa pessoal. Mais uma coisa pessoal entre elas. Infelizmente ela é meio louca. E ela às vezes é mais louca do que eu. E ela não me avisou sobre isso. É, o plano foi um pouco fora da curva. Sim, acredito que sim. Pessoal, então assim, não tô querendo digitar as regras jamais. Gente, eu vou deixar o Coringa resolver esse babado e eu vou resolver o daquero, entendeu? Acredito que a gente, como eu disse, a gente pode fazer uma reunião... O Coringa é líder da fax querendo ou não? Entendi. Exatamente. O pessoal que está ali envolvido ali. Não vejo nenhuma culpa. A questão acho que... Estava só no lugar errado, na hora errada. Exatamente. Uma pessoa errada. Ela é da família sim. Tem pessoas que gostam, admiram ela. Inclusive, pessoa querida da família. A questão é, se errou, tem que pagar. Entende? Gente do que seja. Eu acho a mesma coisa. Uma coisa que eu falei com o seu Coringa foi o quê? É que eu tô dando a sua opinião, entendeu? Vocês vão tomar decisões que vocês acharem melhor que vocês têm que tomar. Inclusive, eu acredito 100% nele. O que ele disser, eu vou acatar. Sim. Preserva a vida da mesma. Se dá o corretivo, dá o corretivo. A gente pega, junta os carros, leva. Vida que segue, entendeu? Será que só um corretivo assim vai ser suficiente? Acredito que um bom corretivo seria... Dependendo de como você bater, eu creio que sim, amorzinho. Querendo ou não, ainda temos negócios pra tratar, não é mesmo? Uhum. Tá só começando. Eu acho que uma chacina aqui, eu acho que não seria necessário. Também. Nessa festa eu não quero que fosse hoje um inteiro. Eu só espero, senhor Ross, que a sua palavra não faça curva. Porque a minha não faz. Manda um beijo pro Carioca. Bom, isso pegou a gente de um momento bem infortuno. Eu entendo. Estou bem sincero com o senhor. Inclusive, digo mais ainda, recebemos tiro de vocês e não demos nenhum tiro. Eu tô sabendo dessa situação aí, foi repassada a mim, sim. Sim. A gente não gosta de matar. Você sabe que tem pessoas emocionadas, entendeu? Não, eu sei, doutor, eu sei, eu imagino. Você sabe disso, doutor, você sabe disso, inclusive porque eu tive a oportunidade de matar você e mais dois dos seus amigos que eu mandei embora. Gente, vai desenrolar RP, galera. Se ela ficar viva, matar Carioca e começar a pegar eu pego ela de novo, gente. Encontrei ele lá. Tudo é roleplay, galera. É o de cabelo. É mais história, vai. Guerra com a Lavazde, blá, blá, blá. Tudo é RP, gente. Era ele. É roleplay, galera. Nem sempre a gente vai vencer e nem sempre a gente vai ter as melhores vitórias, vamos dizer assim. Isso acontece. Acredite ou não, isso acontece. Aí não foi por falta de alertar. Mas quando acontece, realmente não tem muito o que fazer. A vida de todos aqui, isso é importante, entendeu? Mas a questão de talarico, até eu mesmo não vejo que fosse questão de perdão, entendeu? Ah, então você passou um paninho pra mim? Não é questão de passar um pano, entendeu? Sim, quero que eu preserve a vida dela, entendeu? Só esse pedido que eu tenho pra fazer pra vocês e vida que segue. Mas eu ia preservar. Agora, corretivo, né? O Reveras tá aqui. Revefane. E se fosse eu culpado, eu mesmo aceitaria a punição, entendeu? Aham. Eu também, doutor. Eu sou uma pessoa muito correta. Eu odeio esse tipo de coisa. Sim. Infelizmente, você estava na hora errada. Isso não é assim. Isso é o que você me entende, entendeu? A gente lida com todo tipo de pessoas aqui nessa cidade. Eu sou gringa. A gente tem... A gente tem movimentações até mesmo fora da cidade. Então... Acredite que todo tipo de malandro... Nossa, eu nunca pensei que eu ia gerar um RP de... Todo um RP de PVP. A gente tem um convívio... Revefane! 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 Entendi. Eu tô por você, pedido. Pode perguntar. Mas eu quero ela pra mim. Não, ela vai ser sua. Só não pode dar tiro aqui. Porque vai dar ruim. Não, eu não quero dar tiro. Tem coisa mais gostosa. Eu acho que... O que temos em jogo é muito maior do que isso, entendeu? Um problema pessoal entre duas pessoas. Se é entre duas, elas resolvem. Se um dia tiver um problema com você, eu vou resolver com você. Acredite que se ele é da melhor forma essa situação que eu falei agora. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte... Eu vou deixar minha rainha... Resolver o problema dela pessoal. Assim que ela resolver, vamos soltar vocês e... Revefane! Revefane! Bom... Posso ter uma última sugestão? Uma. Uma sugestão mesmo. Mas que nem... Quero bem dizer aqui na humildade mesmo. É vocês que vão ditar as regras, entendeu? Não sou eu. Uhum. Libera o pessoal. Põe mais um pouquinho pra cá, pra sala. E o que for fazer com ela, faz entre ela e você e ela. Entendeu? Ou se criar pra todo mundo junto também. Não tem problema só. Realmente, não tem pessoas aqui que não tem culpa nenhuma disso, entendeu? Homem, não precisam ver também, não é, doutor? É desagradável, né? Eu vou... E já vou apontar algumas... Duas pessoas ali que nem da família são. Caso... Que pena, né? Que hora errada pra estar junto. Aquela de blusa verde e aquele de boné amarelo. Aham. Se quiser também dar um corretivo nesse também, por mim. Ela é bem... Ele não cala muito a boca, não, viu? Você é bem sincero, vazou o nome do senhor. Vazou que o senhor entregou armas pra mim hoje, entendeu? Ah, vazou? Isso ocorre aos mesmos também, entendeu? Não, sim. Sem problema, doutor. Gosto aí, gosto aí. Eu gosto de pessoas que... Sensatas que... Adoram diálogo. É negócios, entendeu? Negócios. É negócios. Com certeza. Doutor, vamos fazer o seguinte. Eu peço que o senhor encarecidamente se dirija até lá e chame os seus que não vai levar o corretivo pra cá. Tá ok. Posso ir lá? Pode, fique à vontade. Gostei que você é incrível. Eu gosto disso também. Você gostou? Por favor, por favor, cara. Eu preparei um espetáculo pra você, mas... Eu adorei. Eu tô aqui, cara. Por favor, eu tô aqui, cara. Pronto, você não gostou do espetáculo? Eu gostei, mas para dessa lambeção do caralho. Eu espero e eu ir embora. Foi um prazer, meninas. Beijo, meninas. Foi um prazer. Pode olhar, pode olhar. Eu quero que vocês olhem. Eu quero que vocês olhem. É... Pessoal, eu espero que isso não atrapalhe os negócios. Have the funny! Have the funny! Eu acho que não vejo motivo pra que criamos um... Ai, a Lily Pesce deve estar triste agora. Tem nada a ver com vocês aí, pô. Nairobi, pode tirar o gema do senhor Ross. O senhor pode passar a rádio e avisar que foi resolvido. Se vocês quiserem esperar lá fora, não tem problema. Afasta pra cá, por favor. Ah, você tá sem rádio? Eu tenho um aqui. Eu tenho um aqui, se tu quiser. Vira de costas pra mim, por favor. Sim. Aqui, o senhor Ross tá no chão. Se as senhoritas puderem virar de costas. Eu tô trabalhando agora, entendeu? Sim, sim, ó. Eita, gente, o espetáculo vai começar, Carol. Ah, doutora, deixa eu tá... Eu não quero assistir. E você vai ser o primeiro, Adriano! Você foi escolhido! Que isso? Você tá feliz? Pô, doutor, depende. Como assim? Não, qualquer coisa a gente coloca um sorriso nesse rosto. Não é nada que me bote em risco minha vida? Não, um sorriso no seu rosto. Eu gosto de ver as pessoas felizes. Ah, doutora, não tô tão feliz assim, não, entendeu? Não? Ah, eu posso colocar um sorriso. Ah, cheio de gente armada aí no bagulho, doutor. Ah, doutora, brincadeira, doutora. Que isso? Eu não gosto de ver pessoa triste. Pô, doutora, pô, vai me deixar feliz, não me soltando daqui, me deixando embora, doutora. Mas tem outra forma de deixar feliz também. Eu quero me divertir assistindo. Ah, você quer assistir? Então, peraí. Ah, doutora, que isso? Calma, aqui tudo vai ser resolvido. Tem três pessoas ali, não é? Uhum. Escolha uma. Escolher uma. Ah? Ele. Ótimo, fica na frente dele. Naitê? Oi. Pode ir pra frente da outra. A Olga que tá preparada? Tá preparada? Pode, óbvio que pode. Será um prazer ver isso. Vai lá, Olga. Que isso, doutor? Na ruiva. Meu Deus, não fiz nada. Digamos que, infelizmente, por causa de uma pessoa, vocês vão ter que pagar. Acho que vocês ouviram demais e... Não, doutor, não vi nada não, nem vi nada. Não, não ouviu? Tô sem óculos. Tô sem óculos. O que? Nome de quem? Da minha filha. Antes de você falar sobre ela. Ou falar até sobre mim, ou sobre qualquer outra menina na cidade. Estou ciente que eu vou estar vendo tudo, sabe? Tudo chega nos meus ouvidos. Na próxima vez eu não vou ser tão tranquilo assim não, viu Carol? Eu tenho direito a minha última palavra? Qual a sua última palavra? A minha consciência tá limpa. Eu não saí com ninguém, sabendo que a pessoa namorava. E eu não fui até a casa de ninguém também. Mas pena que essa parte nem me deixou triste. Tudo bem. Não faça isso não, né? Pai de família no bagulho. Infelizmente é a única coisa que eu tenho pra falar. Infelizmente, você tava na hora errada no lugar errado, né? Gente, responsabilidade, doutora. Pô, mas doutora, o Bel nem é meu, doutor. Tem nada a ver com isso. Mas não cala a boca. Você vai deixar a família inteira sem… Você confiou na pessoa em nada agora. Eu confiei, doutora. Eu não tava nem com ela no carro, doutor. Menina… Mas foi com ela. Vamos contar no três? Bora dar um espetáculo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Um, dois, três… Tira a minha filha da tua boca. Tchau, tchau. Nunca mais se encheram. Nãovenidas… Ui! Hummm… Ah, só tem uma… Hummm… Uuuuuuu… Ah, eu tô triste. A minha só tem uma. Nadeus no quê… Não dá… Pisino… É um pelinhó jonka… É só uma anello e um em mim, né, janta! É, porque não deu pra... Tá todas nela. Olha, dá uma... Dá um pulinho. Ai, sujei minha boca de sangue. Ô, Keringa. Oi. Vai deixar eles aqui? Ai... Me sentindo uma nova mulher. Uma nova mulher. Nossa, que mosca é essa? Bom, é isso, né? Ah, e a Teilo? Coitado. Será que a gente pode largar a Teilo na frente do hospital? Ai, porra. Não precisa. Eles vão tomar conta deles. Vamos embora. Ah, sim, sim. Entendo, já entendo. Aquela hora que a gente viu na estrada ali, tinha o GB de vocês.